Bom, esse acidente doméstico no sábado à noite mudou os planos do presidente Lula. Ele cancelou a viagem que faria ontem a Kazan, na Rússia, para a cúpula do Brics, devido a uma queda no banheiro do Palácio do Alvorada, que o fez bater a nuca e levar cinco pontos. O médico do presidente Roberto Cali, o filho, que o atendeu no Hospital Ciro-Libanês de Brasília, disse que ele teve um traumatismo crâniano, mas está tudo bem. Mas como não vai poder deixar o país, Lula vai participar da cúpula do Brics por videoconferência e o chanceler Mauro Vieira chefiará a delegação brasileira na reunião. Queria te ouvir sobre as pautas dessa discussão que vai ser levada a cabo lá na Rússia e o quanto vai fazer falta a presença física do presidente Lula. Bem, então vamos por partes. Primeiro vamos falar um pouquinho do tombo do presidente Lula, porque o presidente Lula tem 78 anos, a gente lembra que a idade tem sido um peso bastante grande, por exemplo, contra o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, que teve que desistir da tentativa de reeleição esse ano. Então, a questão da idade e da saúde pesa, é um fator político também, que pesa ali contra o Lula e contra a possibilidade de uma tentativa de mais um mandato, um quarto mandato para o Lula em 2026. O Lula estava no banheiro, estava sentado num banquinho e se levantou e quando foi sentar de novo, o banquinho desequilibrou e caiu para trás. O Lula bateu com a parte de trás da cabeça e teve que dar cinco pontos na nuca. Quando você tem esse tipo de tombo, o cérebro é uma massa que fica meio solta dentro do crânio. E quando você tem esse impacto para frente, para trás, o cérebro é projetado para frente e o Lula teve, sim, um pequeno traumatismo crâniano, com pequenos pontos de hemorragia. E não é a primeira vez que o Lula tem que cancelar uma viagem internacional por doença, porque ele também já teve que cancelar uma viagem à China, porque ele teve uma broncopneumonia em 2023. Além disso, o Lula também teve um problema de artrose, teve que fazer cirurgia para, enfim, porque a artrose é uma coisa muito dolorosa, dói muito. E ele teve que fazer essa cirurgia, aproveitou também para tirar aquele excesso de pele no olho, que até prejudica a visão na idade dele. E também ele, em 2011, já há muito tempo, teve câncer de laringe, teve que fazer quimioterapia, radioterapia, mas foi considerado curado, totalmente curado, nunca mais se falou em câncer de Lula. E ele também teve Covid duas vezes, em dezembro de 2020 e em junho de 2022. Isso, claro, é um fator, sim, a ser considerado nas eleições de 2022, o que mexe muito ali, né, com os humores e com as ambições dentro do próprio PT. Bom, Eliane, agora, de qualquer forma, tem um encontro, né, ele vai participar por videoconferência dessa cúpula do BRICS. Tem assuntos que talvez até sejam espinhosos para o Brasil e quem vai representar na liderança é o chanceler Mauro Vieira. Sim, o Mauro Vieira, o nosso chanceler, né, o chanceler brasileiro, se reuniu com Lula ontem, durante algumas horas, no Palácio do Alvorada. O médico do presidente, que é o Roberto Calil Filho, né, que veio à Brasília com a equipe dele, diz que o presidente Lula não pode enfrentar uma viagem tão longa de avião, tendo tido um traumatismo ucraniano. Mas o presidente está liberado para as suas atividades normais e, portanto, a expectativa é que ele participe por videoconferência. De qualquer jeito, o Mauro Vieira vai defender os interesses do Brasil, as posições do Brasil, numa reunião que é bastante complicada, essa reunião dos BRICS, e você definiu bem, Dessa vez, são questões espinhosas. A primeira delas é que os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, os BRICS estão se ampliando e estão se ampliando com países muito complexos, digamos assim, Irã, Egito, né, por exemplo, que são adversários, e o Irã, principalmente, né, adversário direto de Israel, que está em guerra, né, em guerras, aliás. E a Rússia tem uma questão dela, a Rússia, a Rússia que é um parceiro importante, claro, dos BRICS, porque ela invadiu a Ucrânia e a guerra continua. Além disso, os BRICS estão querendo ampliar, para além desses, novos parceiros, incluir novos parceiros, e fala-se, inclusive, em Venezuela e Nicarágua. Nicarágua, que rompeu com Lula, e o regime Nicolás Maduro da Venezuela, que bate de frente com o Lula, com o Brasil o tempo inteiro. Mas há outras questões nisso aí, né, é que tem a desdolarização do mundo, que é a pauta número um dos BRICS, e isso deixa o Brasil numa saia justa, ou numa corda bamba, porque isso, a desdolarização que o Lula já defendeu, é uma pauta que interessa principalmente a China e a própria Rússia. Mas é uma, vamos dizer assim, uma afronta aos Estados Unidos. Então, o Brasil fica numa posição complicada. Além disso, o Brasil se arvorou em mediador da guerra da Ucrânia e da Rússia. Então, é possível que haja, nesse momento, alguma posição dos BRICS, né? Lembrando que tanto o chanceler Mauro Vieira quanto o assessor internacional Celso Morim já conversaram com o Lavrov em separado. O Mauro Vieira teve uma reunião com o Lavrov, a Morim também teve uma reunião com o Lavrov, que é o chanceler da Rússia, né? E os dois também já conversaram com altas autoridades da China. Então, essa reunião dos BRICS era considerada importantíssima, continua sendo e o Mauro Vieira assume a responsabilidade, mas o Lula vai ser consultado o tempo inteiro e vai participar ou tentar participar também por videoconferência. Seguimos por aqui. Eliane Cantanhede falando agora mais sobre as eleições municipais. São Paulo, né? A gente tem um cenário desafiador, especialmente para o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, que no debate do Estadão e da Record no sábado, Eliane tentou ser bastante crítico, né? Colocando ali questões envolvendo o prefeito Ricardo Nunes em não assumir responsabilidades, que seja sobre a Enel, que seja sobre a segurança, sobre questões da cidade. E, por outro lado, o prefeito Ricardo Nunes tentando aderir uma imagem ali de alguém agressivo ou alguém extremista ao candidato do PSOL. E aí a gente tem esse último dia, que é essa última semana, né? Poucos dias para o segundo turno para tentar, no caso de Boulos, o desafio de virar a chave e a tendência das últimas pesquisas. O que você vislumbra nesses próximos dias em relação às campanhas por aqui? Bem, o Guilherme Boulos está numa situação de desvantagem, como era previsto, porque ele carrega os votos do primeiro turno, os votos naturais da esquerda no primeiro turno, mas não avança além deles, né? Então, ele está empacado em 33%. Além disso, o Guilherme Boulos poderia ter aí um empurrão do presidente Lula, mas o presidente Lula foi a São Paulo, esteve em Mauá e Diadema, que são duas grandes cidades com mais de 200 mil habitantes, portanto, com direito a segundo turno, e onde ele tem candidatos, assim, em Péctory, que ele apoia. Mas, na hora de fazer passeata, fazer manifestação de rua com o Boulos, a coisa complicou, porque podia chover, porque o tempo estava ruim e tal. E depois o Lula ia para os BRICS, não foi para os BRICS, mas está de molho numa alvorada. Então, esse empurrão final do Lula não favorece, não vai ter força para favorecer o Guilherme Boulos, mas, do outro lado, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que teve força o suficiente para embalar e ajudar a eleger o Tarcísio Gomes de Freitas dois anos atrás para o governo de São Paulo, o Tarcísio de Freitas que não tinha nada a ver com São Paulo e foi eleito com a força do Bolsonaro. Bem, Jair Bolsonaro também não tem uma relação muito boa com a campanha do Ricardo Nunes, nem com o Ricardo Nunes, nem com o assessor político do Ricardo Nunes, o mentor político que é o Gilberto Kassab, mas o Bolsonaro vai a São Paulo. Curiosamente, o Bolsonaro adora motossiatas, etc., exposição, palanque na rua e tal, mas a agenda dele até agora, as duas agendas, até onde se saiba, são agendas fechadas. Uma numa churrascaria com gente do setor do agronegócio e tal e a portas fechadas. Muita gente, mas portas fechadas. E a outra, um podcast num culto evangélico. Não sei até que ponto isso vai ajudar muito o Ricardo Nunes e também não sei até que ponto o Ricardo Nunes está muito animado com essas aparições do Bolsonaro, até porque a vantagem dele sobre o Boulos é uma vantagem razoavelmente confortável. Mas o fato é que a esquerda está indo mal. A gente viu que a esquerda está indo mal. O presidente Lula tem candidatos, apoia candidatos em cinco das capitais que ficaram para o segundo turno e dessas cinco ele tem um candidato do PT que vai bem em Cuiabá. Curiosamente, porque Cuiabá é um reduto também do agronegócio, Cuiabá, Mato Grosso, Centro-Oeste são redutos do agronegócio e, portanto, redutos bolsonaristas. Mas o candidato do PT está indo razoavelmente bem e tem alguma chance em Cuiabá. Nas outras, está a pedreira, porque São Paulo o Bolo está com dificuldade, Fortaleza está em empate técnico, pode ir para um lado e para o outro, Natal está uma pedreira também, Porto Alegre, a distância do candidato do MMDB é muito grande para a candidata do PT, a Maria do Rosário. Então, bem, a situação eleitoral aí do presidente Lula na eleição municipal nesse segundo turno não é muito boa, lembrando que o PT não elegeu ninguém no primeiro turno nas capitais e teve uma derrota que tem muita simbologia que foi a do Edinho Silva em Araraquara. Edinho Silva que é o candidato do Lula à presidência do PT. Então, falando nisso, Eliane, quer dizer, já tem essa projeção, o presidente Lula está querendo mudar o comando do PT, isso aí já é um olhar para 2026. Ah, com certeza, vamos falar um pouquinho de 2026, até porque foi a minha coluna desse Sábado à Noite no Portal e de domingo no nosso jornal Estadão Impresso. O Lula está antecipando a troca de comando no PT. A Gleici Hoffman tem sido um problema para o Palácio do Planalto porque a Gleici vira e mexe, ataca a política econômica que é o grande foco positivo do governo Lula, o Fernando Haddad do Ministério da Fazenda tem conseguido uma política econômica com alguma estabilidade na previsão de crescimento que sempre surpreende positivamente da queda da inflação que está dentro da meta, da queda do desemprego bastante acentuada, se há algum ali tremelique exatamente na questão fiscal, porque a Gleici, por exemplo, defende gastos e o Haddad se une a Simone Tebet, ministra do Planejamento, para conter os gastos, enfim, a Gleici cria problemas na área econômica e acaba de fazer uma que foi muito mal recebida dentro de grandes parcelas do próprio PT e dentro do governo e dentro do Palácio Planalto, porque o PT assinar aquela nota do Foro de São Paulo reconhecendo a vitória do ditador Nicolás Maduro que toda hora dá uma estocada no presidente Lula que teve um desgaste enorme por apoiá-lo, essa passou dos limites. Então Lula quer antecipar a troca de comando do PT, o presidente Lula defende a candidatura do Edinho Silva que é PT raiz, que é lulista raiz, mesmo ele tendo sido derrotado em Araraquara, mas Gleici Hoffman defende uma candidatura do Nordeste e defende o José Guimarães que além de líder do governo na Câmara é irmão do ex-presidente do PT José Genuíno ambos do Ceará. Além disso, correndo por fora também tem a candidatura do senador Humberto Costa do PT de Pernambuco, mas nessas horas quem costuma ganhar a guerra é o Lula. E teve essa agenda também no fim de semana em Belo Horizonte do ex-presidente Jair Bolsonaro que falou que ele é um nome para 2026 também, por outro lado os discursos antagônicos também seguem inflados. O negócio é o seguinte, vocês veem como é que estão caminhando, como é que está caminhando essa polarização insana rumo a 2026. O Jair Bolsonaro continua insistindo em ser candidato, ele é o candidato, ele já avisou para o Valdemar Costa Neto, presidente do PBL, que ele é candidato, só tem um pequeno probleminha técnico, é que o Jair Bolsonaro é inelegível por oito anos, portanto o Jair Bolsonaro é inelegível a qualquer coisa em 2026, muito mais a presidência da república. E no caso do Lula, a gente acabou de falar, Lula tem 78 anos, está no terceiro mandato, está no terceiro mandato que vem meio arrastado, sem brilho, sem estratégia, então é muito improvável que a gente tenha de novo Bolsonaro versus Lula. E aí, o que acontece, gente, a minha coluna, que é sobre, é mais sobre 2026 do que qualquer outra coisa, diz o seguinte, as eleições municipais não definem eleições presidenciais, eleições gerais dois anos depois, mas elas definem sim o equilíbrio de forças políticas. E a gente vê que o bolsonarismo sai rachado dessa eleição municipal, a direita sai rachada também, o centrão, que é o direitão, sai muito forte, e a esquerda sai muito enfraquecida. e o partido que tem um resultado melhor nas esquerdas não é o PT, é o PSB. O que isso significa? Que há um movimento ao centro, isolando o PT de um lado, isolando o bolsonarismo mais cruento, aquele mais, sabe, tosco do outro. Você tem um movimento ao centro, e esse movimento ao centro favorece à direita o governador Tarcísio Gomes de Freitas, que tenta ganhar aí um lustre mais moderado do que o Bolsonaro, do que o bolsonarismo. E a esquerda favorece o próprio Fernando Haddad, ministro da Fazenda, que, apesar de ser PT raiz, de ser muito leal ao Lula, ele tem feito movimentos mais ao centro, mais ali ao centro tucano, inclusive, mais a Faria Lima, ou seja, tanto o Tarcísio caminha um pouco mais ao centro, como ao centro-direita, como o Fernando Haddad caminha mais ao centro, a centro-esquerda. Isso pode ser aí uma sinalização para 2026. Mas, antes, vamos ver o que acontece no segundo turno da eleição municipal, que é logo aí, no domingo que vem.